Música Lançado nesta quinta-feira na Cidade do Povo o início da construção da unidade de pronto atendimento, a UPA, com investimentos que ultrapassam 3 milhões de reais, o prédio deve ser entregue em 2014. A unidade de pronto atendimento da Cidade do Povo é uma das primeiras construções institucionais do maior empreendimento habitacional da história do Acre. O prédio da UPA vai ter pouco mais de 1.100 metros quadrados. No local será possível fazer atendimentos emergenciais e exames de raio-x. O investimento na obra é de 3 milhões e 600 mil reais. Toda demanda gerada pela Cidade do Povo tem que ser atendida dentro da própria Cidade do Povo. Não dá para contar com excedente de capacidade de atendimento das demais instituições do entorno, seja educação, seja saúde, seja segurança, qualquer perfil. E a UPA vem para a Cidade do Povo nesse sentido. A previsão de entrega da UPA da Cidade do Povo é de oito meses. Tião Viana participou da solenidade de lançamento das obras. Para o governador, a meta de 3 mil casas prontas até o fim do ano continua mantida. Estamos correndo com todas as forças para cumprir a meta e no Natal alcançar essa realidade de tirar as famílias das áreas de alagado e transferir para cá para diminuir aquele grande sofrimento que todo ano consome milhões e milhões de reais e prejudica a vida das pessoas, de crianças, idosos e pessoas humildes. Música